É mais praia do lado, não é? Aí a tua mãe me contou que dá pra enxergar o mar, minha nota que era o sonho do meu pai Aqui é um colégio, ó Opa! Colégio, Caio Policial militar Mas é bem antiga a cidade, né? Dá uma volta nesse quarteirão, por favor Essa cidade é bem antiga, né? Eliana, entra à direita, né? Acho que lá, eu acho Não, entra aqui, por favor Ali é o Sesc, ó Aham Estou falando muito sério, mãe Mas é xixi nas calças Vou dar uma volta aqui, né? Estou falando muito sério, a gente já conhece o seu nome aqui, né? É... Obrigada.